E o momento da pancadaria começar em Chainsaw Man finalmente se deu o início Porque Chainsaw Man, o nosso herói, parte pra cima da queda, devorando ela de todas as formas possíveis Algo que ela nunca imaginou que aconteceria E tem algumas coisas que talvez alguns não tenham notado E nós vamos comentar tudo acerca do capítulo 125 de Chainsaw Man E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje pra mais um vídeo de Chainsaw Man Um capítulo bem curto porque foi pura porradaria Mas nós temos algumas explicações e até mesmo talvez coisas que vocês não tenham notado ou notaram Nós não sabemos, só saberemos quando vocês conferirem esse vídeo até o final Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like Que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Eu sei que a maioria de vocês não acaba se inscrevendo, mas chegou esse momento E bom, vamos direto pra esse capítulo sem muita enrolação Porque tem algumas coisas que eu gostaria de comentar com vocês Porque bom, começando o nosso capítulo A queda tá ali andando entre algumas pessoas Pessoas essas que não foram influenciadas pelo seu poder Então elas não estão voando naquela gravidade dela Indo diretamente para aquelas portas Mas ela vai passando por cada uma daquelas pessoas E vai arrancando olhos, orelhas e tudo mais das outras pessoas E o grande detalhe de tudo isso é que se vocês perceberem Uma coisa que a Renata do Sol Oriental ou então foi o Lucas lá do Dias de Nardi que comentou É que eles tiram basicamente as partes onde a gente tem o significado dos sentidos humanos Como olhos relacionados à visão, os ouvidos relacionados à audição E talvez ela tire ali algumas línguas também Porque ela tira todos os cinco sentidos ali das pessoas para fazer os seus pratos E por que isso seria interessante? Porque talvez por conta da queda Ela tira a parte mais essencial que aquela pessoa considera pra ela Ou seja, se é uma pessoa que é mais visual na parte dos cinco sentidos Porque todos nós a gente tem alguns padrões de comportamento E algumas coisas se destacam na gente Como o paladar, o olfato, a audição, a visão e por aí vai E talvez as pessoas que estão sendo retiradas ali os seus olhos Ou até mesmo os seus ouvidos Sejam porque ali não só é um prato formulado Mas como também ela tira esses sentidos Para que essas pessoas mais pra frente sejam afetados pela própria queda E aí sim ela consiga formular ainda mais pratos Até porque tirar o sentido de alguém que tinha esse sentido anteriormente Acaba deixando a pessoa num estado um tanto quanto traumático É só a gente ver as pessoas que acabam ficando mais idosas e perdem a visão E muitas vezes elas ficam extremamente desanimadas com a perda Ou da visão, ou do olfato, ou da audição Esse tipo de coisa Porque você perde o seu equilíbrio E tudo está conectado diretamente ao significado Não só da queda, como também dos seus poderes Notaram isso? Bom, espero que tenham notado De toda forma, nós continuamos ali o capítulo Porque ela vai ali num mercadinho Depois de pegar ali incrementos para o seu prato principal E o poder dela, logicamente, está relacionado à gravidade, né? Também à gravidade, aliás Além daqueles negocinhos, as suas mãos ali que tem atrás dela Que funcionam como se fosse uma forma de um inseto Como se fosse um louva-a-deus Ou então uma cigarra E isso é importante porque aquele bicho que aparece no capítulo anterior Pode sim fazer conexão com o corpo da própria queda Principalmente porque normalmente os insetos Eles nascem de larvinhas, né? E aquele bicho parece um verme, uma larva Por isso que eu digo para a gente sempre prestar atenção Nos visuais de cada um deles Mas tudo isso, claro, é apenas uma teoria E ela está lá escolhendo uma maçã E ela pede ali para a mulher ali do mercadinho Eu falo assim para ela, hum, será que existe uma maçã que combine com carne humana? E bom, a mulher está simplesmente jogada lá no teto, né? Pedindo desculpa à torta direita Mas a queda não quer ferir ela Até porque, enquanto a mulher não tentar atacar ela Ela não vai fazer nada com aquela mulher Ela só quer ali uma opinião Para ver qual maçã ali que combina mais E por que uma maçã? Se você acabar reparando na maioria dos desenhos animados das antigas Principalmente Rei Leão, Tom e Jerry e tudo Você pode perceber que todas as vezes que eles iam fazer um prato Nossa, super extravagante Era sempre um porco com uma maçã ali na boca E é por isso que eu digo para vocês Que talvez os bichões lá do inferno Queiram transformar os humanos na sua comida Ou seja, nós trocaríamos os humanos por outros seres Que agora transformarão os humanos num novo gado no final das contas E eles caçaram os humanos para a sua própria alimentação E talvez seja isso que deu significado ali para a queda E principalmente também pelas suas roupas de cozinheira Resumindo tudo, os demônios querem tomar o lugar dos humanos Serem mais importantes que os humanos E por que isso é interessante? Porque, bom, né? Como dito e explicado muitas vezes na Bíblia O diabo normalmente ele tem inveja dos humanos Porque os humanos são a criação de Deus E por isso que ele quer acabar com a raça humana Para que Deus seja atingido por isso Então, olha só como isso tudo pode fazer um tipo de nexo em algum momento Bom, de toda forma, depois dela sair do mercadinho Lá com as suas compritias Ela pergunta se alguém poderia fornecer uma cabeça para botar no seu prato Para fazer um molhinho gostoso E ali aparecem alguns caçadores que vão atirando ali de sniper E pum, 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 pum Não dá nem tempo da bichinha falar nada direito E ela já tá sofrendo, tio Só que o detalhe é que a queda é uma primordial Então ela é muito mais forte do que o normal Só que acho que eles começam a pegar um certo tipo de imunidade Contra essas armas que os caras têm Tanto que ela volta simplesmente à vida Fala assim, ó Não é com essas armas aí de humanos e tal Essas armas estão muito antigas e tudo Não vão fazer efeito em mim, entendeu? Então ela volta mais uma vez Os caras depois de cessar fogo Mete bala mais uma vez em cima dela Sem deixar ela repetir tudo novamente Aí ela fica desanimada pra caramba e fala Ai, tá bom, já que vocês estão me atacando Eu vou atacar de volta E aí ela usa a gravidade para quebrar os prédios onde eles estão, né? Eles perdem totalmente o equilíbrio E aí ela consegue a cabecinha do cara Além de comprovar que sim, os poderes dela têm relação com a gravidade E também com a própria queda A falta de equilíbrio e a gravidade Como os dois estão ali interligados A gente pode perceber que essas armas estão antigas demais Talvez elas não sejam mais tão necessárias para acabar com os capetinhas ali Assim como a Kobene, por exemplo, cortou ali o demônio e tudo, não sei o quê Talvez agora aquilo não funcione mais E eles tenham que adquirir novas armas E armas feitas por quem? Talvez até mesmo pelos próprios demônios Ou seja, armas de Chainsaw Man Armas que serão cada vez mais necessárias E com armas nós temos guerras E com guerras nós temos Ioru ganhando mais força Percebem como tudo isso acaba se conectando? Hum, vocês perceberam isso? Bom, eu espero que sim Só que enquanto ela está tranquilona lá com o seu prato Apenas esperando Mitakasa cair de vez Para que ela possa fazer um prato perfeito Ela começa a escutar um E começa ali a sair e ela fala Randandão, o que tá acontecendo aqui? E simplesmente aparece o Chainsaw, o Deiji chega lá com tudo e cortando ela pela metade, mano Numa loucura insana E ali com aqueles seus bracinhos que parecem negócio de gafanhoto, de cigarra, sei lá, de louva a Deus Ela pega e ataca o nosso garoto, o Randandão Corta ali a cabeça dele, se vocês notarem, cortou por completo a cabeça E cortou também ali a sua barriga E o detalhe é que os dois começam a se regenerar Normalmente o Deiji perdendo a cabeça, ele deveria morrer, certo? Só que agora parece que ele consegue conectar ali a sua cabeça e se curar naquele mesmo tempo A ponto dele começar a devorar a queda Utilizando até as suas mãos ali de serrote para segurar a cabeça A cabeça não cair, ela se conectar ali a alguns cabos que talvez sejam formulados E ele abriu o bocão para devorar a queda E aí a queda olha aquilo tudo, tendo a sua cabeça cortada também Falando, meu Deus, eu nunca pensei que eu poderia ser devorada dessa forma E ali terminamos o capítulo, tem capítulo na semana que vem Só que alguns outros detalhes acerca dessa parte O Deiji deve ter sim ficado mais forte Outro ponto, talvez até a própria Nailta esteja o ajudando E outro ponto, é claro também, ele pode estar ali sugando o sangue da queda Assim como ele também fez ali com o da eternidade Para que dessa forma ele pudesse se regenerar e continuar atacando a torta e a direita E é bem legal a entrada dele porque ele fala para a queda Pô, você tá roubando maçã na caruda mesmo, né? Você tá roubando na cara dura mesmo Mano, muito boa essa entrada do Deiji Gostei, né? Porque além de Chainsaw não ter ali as nossas partes de desenvolvimento de personagem Também gostamos da porradaria insana e as tripas todas voando É, claro, eu confesso que eu adorei esse capítulo Foi muito gostosinho de ler E eu gostaria de saber se vocês notaram as partes que eu comentei Porque além de tudo isso, o que deve acontecer nos capítulos a seguir é o seguinte O Deiji vai ali enfrentar a queda Eu acredito que sim, ele derrotará a queda E indiretamente falando, a Mitaka Asa será salva por conta dele Só que ela não saberá disso Ou então ela só verá o Chainsaw não, não verá o Deiji O Deiji vai ver que ali que ela corria um certo tipo de risco Mas também vai acabar mantendo a distância por conta da Nayuta Porém, eu espero bastante dessa luta E espero que mesmo que o Chainsaw vá vencer a queda Eu quero ver a Yoru e a Mitaka Asa ajudando ele nessa batalha Principalmente porque ela é um inimigo em comum E a partir desse inimigo em comum Talvez nós conheçamos um pouquinho mais sobre os primordiais E sobre o que os habitantes do inferno planejam contra o nosso mundo Não se esqueça de conferir se você já comentou agora sobre esse capítulo aí embaixo Beleza? E o Mano Joe que está vazando E te aguardo no dia 11 de abril na semana que vem Pra gente conferir mais um capítulo de Chainsaw Beleza? Muito obrigado a todos Mano Joe está vazando Até uma próxima Fui, valeu!